A UFSM realiza mais de mil ações de extensão em 150 cidades do Brasil e do mundo, atingindo mais de 5 milhões de pessoas. O mapa de extensão de 2021 apresenta essas iniciativas para que a comunidade possa visualizar a relevância e o crescimento da universidade nos territórios em que está presente. O TV Campus Entrevista de hoje explora esse mapa. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje a gente recebe o professor Rudinei Soares Pereira, pró-reitor adjunto de extensão da universidade e coordenador de articulação e fomento à extensão. Olá, professor Rudinei, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Professor, para a gente começar então, como surgiu a necessidade de realizar o mapa de extensão? O mapa foi uma idealização de a gente tentar entender onde as ações da universidade acontecem no seu espaço geográfico, mas sobretudo para qualificar as ações de extensão e fazer uma prestação de contas para a sociedade daqueles recursos orçamentários que são aplicados exatamente no desenvolvimento dessas ações. E também valorizar e reconhecer o trabalho de cada um dos nossos agentes extensionistas, sejam eles docentes, técnicos administrativos e a própria comunidade acadêmica em formação que são os nossos alunos que participam dessas ações. Então, a ideia do mapa é trazer e mostrar para a sociedade o quanto a universidade interage com as demandas da sociedade, mostrando isso através de um mapa onde a gente pode reconhecer mais de mil ações de extensão nesse espaço geográfico onde a universidade se insere, mas muito além do arco como os mapas podem mostrar para nós. Neste ano, o mapa de extensão da universidade está alinhado à Agenda 2030, que é um protocolo estabelecido pela ONU com metas e objetivos sustentáveis a serem cumpridos até o ano de 2030. Professor, explica para a gente qual é a relevância em buscar acelerar esse processo de implementação da agenda. Bem, a gente precisa fazer um resgate, nós estamos basicamente trabalhando na Agenda 2030 a partir do início do ano de 2019, mas o protocolo internacional da qual o Brasil é signatário com mais ou menos 192 países e iniciou-se no ano de 2015. Portanto, nós temos aí um delay de três anos em que a universidade não se envolveu diretamente com esse processo de converger as suas ações com a Agenda 2030. E nós estamos percebendo de que a própria ONU já orienta que todos os organismos públicos e privados façam o processo de aceleração da implantação da agenda para que essas metas lá em 2030 sejam alcançadas. Então, o trabalho que a universidade vem desenvolvendo desde 2019 é nesse sentido. E como nós estamos no ano de 2021, seis anos já se passaram dos 15 anos da qual é o período da Agenda 2030, porque ela iniciou em 2015 e termina em 2030. O que nós queremos agora com esse processo de aceleração é que a gente possa lá em 2025, nós olharmos para um horizonte de ainda cinco anos e podermos fazer os ajustes necessários nas nossas ações enquanto instituição. É hoje bem verdade que a gente está falando no processo da extensão, mas envolve ensino e pesquisa também da universidade. Mas focando especificamente na extensão, porque ela é a ponta de entrada, vamos dizer assim, da demanda da sociedade e a Agenda 2030 é para as pessoas, então a universidade tem que trabalhar nesse processo de dialógico com a sociedade para que essa agenda, então, acelere esse processo de implantação e a gente consiga dar qualidade às nossas ações de extensão. Então, a gente dentro desse resgate, ainda é possível a gente colocar a universidade e posicionar a universidade como uma das principais instituições que converge com a Agenda 2030 e nós sabemos que cada vez mais os rankings que classificam as nossas universidades se ocupam principalmente da Agenda 2030 para pontuar e, assim, colocar a universidade em algumas áreas de destaque. Então, basicamente, é o momento que a gente está escolhendo para dar esse início de aceleração. O mapa da extensão é apenas um dos instrumentos que dá essa convergência, mostra para a sociedade a qualidade que a extensão está acontecendo na universidade, o que ela realmente está compreendendo em termos de atender demandas da sociedade e, com isso, então, a gente dá essa visibilidade institucional, mas, sobretudo, naquilo que eu já comentei, prestar contas à sociedade dos orçamentos que são públicos. Então, a gente consegue trabalhar com esse contexto todo, olhando, tendo esse olhar muito especial para os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e a agenda é para as pessoas, como a gente falou. Então, o nosso olhar enquanto universidade, que é uma instituição que tem a obrigação de fazer transformação social, seja ela local, regional ou nacional, é o papel mais importante da universidade trabalhar com qualidade nessas ações. Professores, sobre a organização do mapa, as ações de extensão da universidade estão alinhadas com os ODSs da Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quais são as áreas mais importantes, na sua opinião? O pilar básico da universidade é educacional, mas a universidade de 2019 para cá, a cada ano foi preenchendo os instrumentos de avaliação nacional e internacional no sentido de a gente ter um retorno, um feedback de como a universidade está atendendo essa convergência da Agenda 2030 e quais os ODSs mais importantes. E sobre isso, nós temos um instrumento chamado de Fórum Regional Permanente de Extensão, da qual a gente desenvolveu uma plataforma que nos auxilia a orientar as aplicações orçamentárias, mas totalmente convergente com a Agenda 2030. Então, a sociedade, a comunidade em geral, ela se manifesta apontando para quais objetivos de desenvolvimento sustentável a universidade precisaria aportar soluções visando exatamente essa transformação e dar qualidade de vida à população de uma maneira geral, mas em especial também aquelas comunidades em estados em situação de vulnerabilidade social. Então, eu acho que esse olhar que a universidade passa a ter para a Agenda 2030 e, sobretudo, sendo retroalimentada pela sociedade com demandas, a gente consegue internalizar esse conhecimento e promover as soluções necessárias. Olhando sempre que as nossas ações são locais, mas elas têm repercussão em nível regional, nacional e inclusive internacional. Então, a gente pode comentar daqui a pouco nesse posicionamento que a universidade alcança nesses processos onde a gente consegue convergir todas as nossas ações para a Agenda 2030. Esse, vamos dizer assim, é o cuidado que nós institucionalmente devemos ter exatamente para promover a qualidade de toda a nossa potencialidade da universidade enquanto instituição formadora de recursos humanos, mas, sobretudo, de transformadora socioeconômica da região aonde ela se insere. Professor, e quais áreas ainda possuem potencial a serem explorados? Existem estratégias para fomentar o crescimento, uma vez que, além do interesse da universidade, também há o comprometimento com a Agenda 2030. Com certeza, a Universidade em 2019 foi avaliado pelo ranking THE, que é o Times Higher Education, que congrega uma pesquisa em nível internacional de uma grande parte das universidades, e lá a gente é classificado, né, segundo alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós temos ainda um horizonte de crescimento. Em 2019, a gente foi avaliado em 10 ODSs, que era o que a gente conseguia, vamos dizer assim, encaixar em termos de informação de tudo que era produzido na universidade, e agora, nesse último ranking, da qual nos posicionou muito bem no cenário nacional e internacional, a gente conseguiu ficar aí entre as universidades muito bem classificadas. Então, eu diria assim que o horizonte de crescimento está em ainda estabelecer algumas parcerias que são estratégicas para a universidade. Se a gente olhar as disponibilidades orçamentárias institucionais que têm origem no governo federal, elas são cada vez mais restritivas. Então, a gente trabalha com essa possibilidade estratégica de nos associarmos, estabelecermos parcerias através de convênios, contratos, e com isso internalizar os recursos necessários para que mais atividades sejam devolvidas à sociedade. Então, eu colocaria assim para você, por exemplo, a universidade, em todas as suas ações, esse ano, obteve a 52ª posição entre as universidades internacionais na classificação de programas voltado à Fome Zero. Então, se a gente olhar para esse objetivo, quais ações estão envolvidas aí? Todas aquelas que geram renda para a pequena população, para o pequeno produtor rural e que geram alternativas de alimentação com segurança, etc. Então, nós temos aí uma posição bastante confortável. Só para você ter uma ideia, em 2021 foram mais de 2 mil universidades avaliadas, 2.070 universidades e a gente está competindo com universidades que têm mais de 400 anos de história e a nossa só tem 60 anos, vamos fazer 61, somos uma universidade muito jovem, do ponto de vista de inserção internacional. E estamos entre as posições 100 e 200 em nível internacional na erradicação da pobreza, ou seja, todas as nossas ações afirmativas de permanência dos nossos estudantes, toda essa parte de assistência estudantil e manutenção desses jovens no campus estudando contempla esse ODS, que é erradicar, diminuir essas diferenças da população. Temos um outro ponto de destaque, que somos a universidade em nível internacional como mais inovadora, estamos também entre as posições 100 e 200 daquelas universidades que promovem trabalho decente e crescimento econômico, que seria o objetivo de desenvolvimento social sustentável número 8. Então, nós estamos posicionados em nível internacional em três grandes objetivos. O 2, que temos a 52ª posição, o 1, o ODS 1 e o ODS 8. Esses são os três ODSs das quais temos as melhores classificações. E em linhas gerais, quando a gente olha para o nível internacional, a nossa universidade está posicionada entre as 400 melhores universidades, o que já é um ganho se a gente considerar o tempo que a gente começou a produzir o preenchimento desses instrumentos que nos habilitam a ter essas classificações. Então, é uma caminhada recente que começamos na Agenda 2030, fazendo essa convergência das nossas ações e que já resultam em posições bem interessantes. Em nível nacional, a gente pode dizer que o ODS 8, por exemplo, que é trabalho decente e crescimento econômico, nós estamos na quarta posição em nível nacional entre as 30 universidades avaliadas no Brasil. E aí a gente está dizendo também, novamente, que estamos competindo com outras universidades que têm uma história maior e, sobretudo, têm um potencial de produção na área da pesquisa, na área do conhecimento, muito maiores do que a própria universidade. Então, a gente tem um espaço muito grande, mas eu olho que essa caminhada é uma caminhada lenta, em que a qualidade da informação é fundamental, já que existe um comprometimento muito grande dos nossos pesquisadores, dos nossos agentes extensionistas, dos nossos docentes, dos nossos técnicos, dos nossos iniciativos que participam dessa construção coletiva, e aí a gente vai conseguir galgar novos ODSs. Então, isso reflete um ganho muito grande para a nossa universidade, estar entre as 52 melhores universidades em um objetivo de desenvolvimento sustentável, quando são analisadas e comparadas, vamos dizer assim, contra as 2.070 universidades, é uma posição que nos deixa muito alegres, não esquecendo a responsabilidade do que a gente foi avaliado em 14 ODSs em 2021, e que no próximo ano a gente quer estar sendo avaliado nos 17 ODSs. Então, a gente daria, vamos dizer assim, essa visão de completude da universidade e total convergência com a Agenda 2030. Professor Rudinei, as ações de extensão da UFSM levam até a comunidade e o conhecimento científico que é produzido aqui. Como você avalia o impacto da extensão da universidade em um momento em que a ciência precisa se reafirmar como fonte de avanços? Existem, o pessoal da área técnica desenvolve muitas métricas para estudar qual é o impacto do resultado daquela aplicação orçamentária nas ações e ver o quanto isso retorna para a sociedade. Nós estamos vivendo um momento muito singular no país e as universidades têm procurado se ajustar a esses momentos de obstáculos, de dificuldades e eu acho que o grande ganho, o impacto que a sociedade pode esperar da universidade é que ela consiga trazer o reconhecimento e a valorização necessária pela comunidade e se apropriar da universidade. No momento em que a gente conseguir construir esse diálogo conjunto, certamente esse impacto será muito positivo. Então, a estratégia de trabalho que a universidade tem que adotar é ouvir sempre e agir sempre, fazendo essas parcerias, tornando esses vínculos mais estreitos e mais completos, no sentido de que o pouco recurso de cada um possa reverberar num impacto muito maior para a sociedade. Então, a gente procura, vai trabalhar aí essas questões mais estratégicas de desenvolver projetos conjuntos com a iniciativa privada, a gente dar oportunidade para aquelas pessoas que muitas vezes estão aí passando por um momento muito complicado, principalmente agora nessa situação de pandemia, tecnologia, que é algo que mostrou muito as distâncias existentes, mas a universidade está tão próxima quanto antes e a estratégia é sempre trabalhar com bastante afinco, com perseverança, com dedicação, fazer a nossa parte e mostrar para a sociedade. Essa prestação de contas que é tão importante para que as pessoas possam efetivamente reconhecer a importância da universidade. Professor Rudinei, eu agradeço a tua participação aqui no programa, te desejo um bom trabalho e finalizo com muito orgulho da nossa universidade. Nós é que só temos a agradecer e a universidade é de todos nós, né? Cada um de nós fazendo a sua parte com qualidade, com competência, a gente vai longe. Nosso muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição para uma outra. Muito obrigado. Este foi o TV Campus Entrevista sobre o mapa de extensão da UFSM em 2021. A gente volta na próxima segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da universidade. Até mais!